Oi gente, tudo bom? Hoje é dia de vlog, a festa W Pop Party no Divago e eu e Savaninha vamos trabalhar lá. Ela tá lá fazendo a virilha, enquanto eu tô esperando ela, eu tô aqui todo destruído porque eu acabei de fazer a barba e me cortei todo. Savaninha já fez a virilha, chegou, e agora a gente vai começar. Então agora a Savaninha vai explicar pra gente o que a gente vai fazer. Isso. Nós somos contratadas, a gente vai trabalhar hoje na festa W Pop, W Pop Party. A gente vai trabalhar hoje na festa W Pop Party e o tema é pop art, a gente vai fazer a nossa brincadeira. A gente vai ter que ter uma referência de pop art mesmo, mas a gente vai fazer uma coisa mais chiquezinha, não quer levar tão literal. Não quer cair no bichezão. Pode ser que a gente caia. É, mas não é a nossa intenção. É a nossa intenção. Caso a gente caia, desculpa. Fizemos a pele, agora a gente vai decidir o que a gente vai fazer nos olhos. A gente vai dar uma conversada aqui, ver o que a gente vai fazer, porque a gente vai meio parecidinha, né? Assim, a gente vai de zemeazinha, né? Zemeazinha não. Primas. Primas. Distantes. Distantes. A gente tá pensando em botar uma cor mais sólida no olho, pra remeter mais um quadrinho, tal. A análise, pop art. E vamos ver o que que vai dar. Só isso, que eu liguei a câmera pra falar isso. Sabana vai fazer o contorno com um flyer de balada, da balada do amante anterior. Olha lá a técnica dela, ó. Tá, meninas. Você pega um papelão assim, ó. E daí marca ali, ó. Aí tira o papelão, vou ver a mágica. Não, ainda não. Ó, meninas. Ó, gente, delineado gatinho, tal. Uma coisa básica. Uma pauta iluminadinha de azul, né? E ela ali, ó, a sobrancelha, né? Querida, desenhada no gibi. Tá bom? Uma coisa básica, um contorninho no olho, assim, só pra realçar um pouco a cor. E eu tô, eu tô muito garoto. Tá, bem garoto. Tá, a trilha tá bem garota. Parecendo o Ronald McDonald. Bota a peruca, deixa eu ver. E agora eu apresento pra vocês, Ronald McDonald. Olha, agora a gente já fez uma sobrancelha, né? Terminou o olho, já iluminou uma pele. E agora a gente vai... O piso do nariz tá lá na câmera, ó. E eu ainda falta fazer os traços, ela já fez, ó. E agora eu vou passar um blush. Estamos agora finalizando a maquiagem. Deixa eu ver a savana. Agora só falta eu falar o círculo, que tá secando. Colocar as coisas todas. E esse que lindo. Tá bem desenho, gente. Tá bem desenho, né? Parece que tá de fato. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque nunca será errado Together Nós podemos ir para o final da linha O amor é como um somente O que é o que é o que é o time Eu não sei o que fazer Eu sempre estou no escuro Mas em um barricade Não dá para os carros Eu realmente precisava de você hoje Forever vai começar hoje Forever vai começar hoje Once upon a time I was falling in love Night is only falling apart There's nothing I can do Total eclipse of the heart Dumb dum 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 Sooner and bright eyes Just so that you are And everything that you do You Hands up I'm so short I'm so happy Agora eu vou passar uma fita aqui Porque como eu vou para a balada É bom dar uma segurada Quando eu faço foto não precisa não Aquela que faz foto todas as vezes É que eu estou mais comendo Porque se não eu vai ter foto É que eu estou acostumado com foto Eu chuto Foto shoot Com editor Itália Olha o meu vestidinho Estilo Ronaldinho Estilo Ronaldinho Alto branco Alto preto não é? Eu botei o preto isso Então esse é o nosso look finalizado Estamos bem parecidinhos E agora vamos para a balada A balada Vamos lá It's cute It's cute People E agora vamos para a balada 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 Essa é a Amy Le Monde, ela veio ali do bueiro da encruzilhada que te passaram lá. Tocou sangue no chão, eu apareço, né? Fala um pouquinho da tua vida, bicho. Bicho, a minha vida é o quê? Fazer sacrifício de virgens, correr atrás de cristãos, é isso, né? É meu hobby. Agora uma rapidinha, uma cor. Verde. Uma comida. Preto. Sonho. Todo mundo destruído na vida. Arrasou então, manda um beijo, pede pro povo se inscrever no meu canal. Um beijo, se inscreve pro canal na Vick, na Vick e Ayla. 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 Aí eu fui atrás do meu crush pra ver se eu ficava com ele e nem tchum. E o que aconteceu? Fala pra mim. Fala o que aconteceu aqui. Ele tava muito bêbado. Bom, meu nome é Vanila de Bayron, mais conhecida como Magra Melo. É, eu sofro muito bullying. Olha, ela toda trabalhada no... No Romero Brito. Romero Brito. Abusos é minha arte. Ó, caiu outra. Ai, bicho. Não vai jogar aqui no meu carro, pelo menos. Ah, já joguei. É lembrança. Ó, outra. Eu sabia que outro dia, aquele dia do Pokémon, tu foi embora, né? Outra? Tu foi embora. Aí no outro dia de tarde, quando a gente desceu, tinha uma unha tua na calçada. Poxa. Vocês tiraram foto e me mandaram, bicho. Ah, é mesmo? A Savannah aqui, ó, tá descolando o brinco que ela comprou. Isso acontece. Coisas da vida. Nossa, é minha... Oi, gente. Tudo bom com vocês? Conta da noite pra gente. Então, a nossa noite foi um papo. Olha, Vick. Ah, tudo bom. Toda motorista. Agora eu tô lá nessa missão que eu vou tirar tudo disso aqui e botar tudo. de novo. Que eu vou montar de novo. A gente vai fazer um photo shoot. Vou fazer um photo shoot. E amanhã, às oito horas da manhã, tem esse photo shoot. Agora são quatro e doze. Mostra pra gente, pro povo, né? Que a gente tá no museu. A gente tá aqui no Museu Cruz e Souza. Olha lá o museu, gente. O Museu Cruz e Souza. Aqui é a Praça 15. É um ponto histórico de Floripa. É um ponto histórico de Floripa. É muito bonito. Ele é tudo rosa. Bem, let's kill. Eu quero beleza. Deixa eu ver. Olha, filma a cara dessa demônia. Inteira, bicho. Inteirinha, ó. Ficar de olho em sinal, né, bicho? Ó, abriu. Mentira. Acabei de chegar em casa. Tô louco. Estou mais que destruída. Tô, tipo, além disso. Já tô sem luva. Deixa eu tirar essas coisas aqui, né? A festa foi um bapho, como vocês viram. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Pessoal do Jivago e tal, de parabéns. Um beijo pra todo mundo que eu encontrei lá. Vou começar a desmontar essa palhaçada toda, né? Uma hora tem que acabar. Esse combo que tá legal, né, gente? Eu adorei, hein? O que vocês acham de eu fazer isso mais vezes? Assim, uma coisa mais pop art? Se você gostou desse vídeo, dê aqui seu joinha. Comente aqui embaixo o que você achou. Compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima.